Nascendo e criado no mês de carnaval Meu pai já desfilou, tá tão bem Tudo bem com ele, né? Meu pai e minha mãe também Era do carnaval, era do métier Nasci e cresci vendo Criei coragem, fui pra rua Capixote, Guarulhos, Psicodérico Aí em 2009 Eu fui acolhido com a gremiação No qual mora no fundo do meu coração Chamada Grêmio Recreativo Escola de Samba Madureira do Tuf Bate palma aí, rapaziada, por favor Atual campeã do carnaval No meu lugar Lá tem samba Até de manhã No meu lugar No meu lugar Em seus fritos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura vai no virajar No meu lugar É sorriso, é paz e prazer Asilo Asilo Ah, que lugar A saudade me faz relembrar A saudade me faz relembrar Dos amores que eu tive por lá E é difícil esquecer Doce lugar Doce lugar A saudade me faz relembrar 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 Vou agradecendo em cada verso Teu sorriso e teu gingado Vem, meu cumpadre! Vem, seu pai Vem! Aumentando a ilusão Eu esqueço a tristeza Me perco nessa beleza que é você Por quê? Eu esqueço! Eu esqueço, a tristeza Me perco nessa beleza que é você Por quê? Eu esqueço! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se teu choro já não toca Meu bandolim diz que minha voz sufoca Meu violão afrouxaram-se as cordas E assim desafina E o bob nas vendas E a nossa canção Se hoje somos fora-cordas Metais em sortina Fechada a cortina Se os livros não se encontram mais E os sons perderam emoção Se acabou mais O asilo vai cantar, senhor E a luz esgota E o show perde a razão Nós seremos achados só O acorde bonito só E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz A razão vai se admirar O show tem que continuar Batida a palma da mão, bora! O show tem que continuar Aí pra mim, por favor Mais uma viagem no tempo Que a gente gosta de cantar Mi maior Por favor Pode ajudar na palma da mão ali, ó Só vai se todo mundo cantar Vambora! Se não for Pode ajudar na palma da mão também Pode ficar à vontade Palma da mão Tchau, 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 tchau Valeirão Tá chegando, hein? Alô de samba, no tarde Alô Madeira Alô Dobla Alô meu compadre Obrigado, irmão Já me fez de não merecer Alô, papai Mas cuidado não vá Nosso caso não pode É tão bom se querer Sem saber E aí? Quando a lucidez abelhar Pode deixar Quando a solidão abertar Olhe pro lado Olhe pro lado Te farei Vambora, gente! Vambora! Vambora! Alô, Maurício! Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Legenda por Sônia Ruberti